Gravando! Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luck Fichels. Aqui eu falo principalmente de livros, mas também de séries, filmes e músicas. E esse é o segundo Edu Responde aqui do canal. Eu pedi pra vocês fazerem perguntas pra mim lá no meu Instagram, que é arroba luckfichels. Inclusive, se você não me segue no meu Instagram e no meu Twitter, me siga lá. Pra você poder participar do próximo Edu Responde e mandar sua pergunta também. O pessoal fez perguntas sobre faculdade, sobre vida pessoal, sobre livros. Então são várias perguntas super legais, vocês fizeram bastante perguntas. Então, desde já, eu queria agradecer muito a todo mundo que perguntou. Teve gente que fez várias perguntas, sabe? Então foi muito legal. Então, roda a vinheta! Só antes da gente começar, eu queria deixar um aviso bem rapidinho pra vocês. Que ali embaixo no box de descrição tem o meu link da Amazon, meu link de associado. Se você quiser comprar qualquer coisa pela Amazon, se você utilizar o meu link, eu vou ganhar uma comissão em cima da sua compra e isso vai me ajudar muito. E você não vai pagar nada mais por isso. A sua compra vai ter o mesmo valor, não vai ter nenhum acréscimo, nada. E assim você vai me ajudar porque eu vou ganhar essa comissão. E eu também já aproveito pra agradecer todo mundo que compra pelo meu link. Isso tá me ajudando muito, muito. Sério, vocês não têm noção. A primeira pergunta, então, é da Tiffany, a minha amiga. Ela perguntou assim, Eu basicamente tenho focado mais em ler. Então, todo o tempo que eu tenho livro, eu tô tentando ler. Que, inclusive, foi uma dica que a Tiffany sempre me deu e eu acabava não seguindo muito. Outra perguntinha que ela fez foi se eu tinha estabelecido um horário. Eu não estabeleci um horário especificamente, mas se eu tenho mais livro, eu gosto de ler à noite. Que eu acho que tá sempre mais silencioso, assim. Então, consigo me concentrar melhor, porque durante o dia qualquer barulho me dispersa, assim, muito fácil. Ela perguntou também qual foi o primeiro livro que eu abandonei. Ele não tá aqui, ele tá lá em cima. O primeiro livro que eu abandonei foi As Estranhas e Belas Magoas de Avalavender. Eu li mais ou menos umas 30 páginas e eu não gostei nada daquilo que eu tava lendo. Eu não sei se eu não tava no momento pra ler o livro. Se por acaso vocês leram esse livro e gostaram, me contem ali nos comentários. Vai que eu tenho vontade de voltar a ler ele. A outra pergunta da Tiffany foi, Se a leitura não te prende, você abandona ou tenta mais um pouco? Então, normalmente, se tem alguma coisa, algum elemento no livro que eu goste, normalmente tem, né? Já que se eu vou atrás de um livro, vou começar a ler um livro, adquiro ele, é porque tem alguma coisa que me interesse. Então, se tem alguma coisa ali que tá me prendendo, um pouquinho que seja, eu tento continuar, mesmo que a história de forma geral, não. Ela perguntou também como foi a minha experiência lendo em inglês pela primeira vez. Vou deixar ali em cima nos cards o vídeo onde eu falo sobre essa minha experiência. Mas foi muito legal, eu não achei que eu ia conseguir. E mesmo sendo um quadrinho, né, que é uma coisa mais fácil de ler, porque tem todo o recurso visual pra você poder acompanhar a história, eu fiquei muito feliz com o resultado de realmente conseguir. Foi, assim, uma conquista pra mim. E a última pergunta da Tiffany foi, Qual o próximo na língua, né, na língua inglesa que eu pretendo ler? Eu pretendo ler The Statistical Probability of Love at First Sight, que é um livro que eu queria já ler ele há muito tempo em português, mas como eu ganhei ele em inglês, eu quero tentar ler ele. Mas eu quero estudar um pouquinho mais de inglês, ficar um pouquinho mais afiado antes de começar ele, porque eu tô com um pouquinho de pé atrás, porque é um livro mesmo, né, não um quadrinho. Então, dá aquele medinho, sabe? Depois o Gui perguntou, o Gui Starkov, Qual livro você mais deseja ver adaptado pra TV ou cinema? Essa é uma pergunta, assim, um pouco difícil de responder, porque a maioria dos livros que eu leio, eu fico muito empolgado pra que eles tenham adaptação, mas eu acho que, de todos que eu já li, que realmente tenham, assim, uma chance, eu acredito que seja a série da Rainha Vermelha, que eu acho que seria maravilhoso ver ela visualmente adaptada, ou numa série ou num filme. Eu sei que os direitos de adaptação desse livro já foram comprados, só que nunca mais se falou nada sobre isso, né, eu tô aqui no aguardo. E a e.maria, vou te chamar de Maria, Maria, ela perguntou, Qual livro de suspense você recomenda? Então, eu não leio muitos livros de suspense, não que eu não goste, mas é porque eu nunca paro, assim, pra ler, não é uma coisa que eu paro e penso, Nossa, eu acho que eu vou ler um livro de suspense agora, tô com vontade, porque eu não tenho tanto hábito de ler livros de suspense, mas se você tiver algum livro de suspense pra me indicar, eu vou gostar bastante. A próxima pergunta é da Sentimento de Leitor. Gente, ela é maravilhosa, o Instagram dela é maravilhoso, o Instagram dela é lindo demais, sério, sigam ela lá. A primeira pergunta dela foi, Um autor que você amaria conhecer se tivesse oportunidade? Eu amaria conhecer a Holly Black, que é a minha autora favorita, eu falo dela aqui várias e várias vezes no canal, é a autora de As Trônicas de Spider-Rick, A Menina Mais Trilha de Cold Town, a trilogia da Gata Branca, né, que é a trilogia Mestres da Maldição, de O Canto Mais Escuro da Floresta, a trilogia Fadas Rosadas e Modernas, eu amo os livros dela, eu queria muito poder conversar com ela, conhecer ela pessoalmente, pelos vídeos que eu vejo dela na internet, em entrevistas, né, conhecendo fãs, assim, ela parece uma pessoa super legal, super querida, inclusive, ela uma vez já me respondeu no Twitter, ela foi super fofa. A outra pergunta da Sentimento de Leitor foi, Qual sua adaptação favorita e a mais odiada? Eu acho que a minha adaptação favorita é uma adaptação que eu vi bem recentemente, que é uma adaptação bem antiga, que foi do livro Carrie A Estranha, o primeiro filme, lá de 76, se eu não me engano, eu achei ele simplesmente incrível, eu achei muito fiel e muito bem dirigido, nossa, o filme é perfeito, a fotografia é linda, os cenários, os atores estão ótimos, sabe? Eu acho que todo mundo deve ver, mesmo sendo um filme, assim, antigo, ele é muito bom, sério, vale a pena. E a adaptação mais odiada, claro, com certeza, é Aragorn. Eu acho, assim, uma adaptação muito, muito ruim, a começar pela própria Safira, né, que é um dragão, o dragão é um réptil, e a Safira no filme tem penas, e os Urgals, que são uma raça diferente, no filme eles parecem mais uma tribo, assim, de índios, de nômades, sei lá, é muito estranho, e o roteiro do filme é todo esculhambado, todo mal feito, é a pior adaptação que eu já vi. Inclusive, o meu amigo Fê Grilo, ele fez a mesma pergunta, né, qual a adaptação pra filme que eu mais gostei, e a que menos gostei, né, adaptação literária, eu vou deixar o canal dele ali em cima nos cards, porque ele é músico, e as músicas dele são maravilhosas, ele lançou uma música nova, Abrigo, e é muito incrível, sério, vão lá, confiram o canal dele, se inscrevam, são as músicas, que elas são muito maravilhosas, muito tocantes. Depois, a Yasmin Haki, minha amiga da faculdade, ela perguntou, já sabe qual área do design vai querer seguir? Essa é uma pergunta, sim, um pouquinho difícil, porque eu justamente entrei no design, porque eu sou uma pessoa que enjoou muito fácil das coisas, sabe, se eu tô assistindo alguma coisa, eu enjoo de estar assistindo aquilo, se eu tô lendo alguma coisa, às vezes eu acabo enjoando, por isso que eu até intercalo séries de livros, né, pra não ficar lendo vários livros da mesma série, em sequência, enfim, eu paro um pouquinho pra fazer uma coisa, depois eu já mudo, se eu tô, sei lá, mexendo no bullet journal, depois eu já mudo pra fazer outra coisa, que eu acabo enjoando muito fácil, e eu quis entrar no design justamente por isso, porque são vários campos, várias opções, várias coisas que eu posso trabalhar, né, posso trabalhar com diagramação de livro, posso trabalhar fazendo marca, posso trabalhar em agência de publicidade, enfim, são várias áreas, assim, então eu não decidi ainda, mas uma das coisas que eu acho que eu vou gostar de fazer, seria ser capista de livros, e também fazer diagramação de livros, essa parte de livros é uma coisa que é a minha paixão mesmo, assim, então eu acredito que eu gostaria bastante. A próxima pergunta também sobre faculdade, foi da Maria Eduarda Miranda, ela perguntou, o que você acha que mudou na sua impressão, desde o primeiro dia da faculdade até agora? Eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, porque a minha percepção da faculdade, ela mudou completamente a cada semestre, eu tô no terceiro semestre agora, tô, né, a gente tá quase finalizando o terceiro semestre, que a gente já tá entrando no meio do ano, é engraçado, assim, pensar o quanto eu imaginava que a faculdade era uma coisa, e ela é outra, não que seja num sentido ruim, claro, tem alguns professores que eu não gostei tanto, tem algumas matérias que eu achei que elas foram um pouco engessadas, que eu não aprendi tanto quanto eu gostaria, assim, principalmente umas matérias que tiveram EAD junto no curso, apesar do meu curso não ser EAD, mas de forma geral, assim, a faculdade me surpreendeu em muitas coisas, né, em algumas outras coisas ela me decepcionou um pouquinho, não pela universidade em si, mas pelo sentido faculdade, que eu tinha uma visão meio poética, assim, romanciada da faculdade, então, eu acho que de forma geral, mudou, assim, tudo. A outra pergunta foi da Alice, maravilhosa, minha amiga também, que estuda comigo na universidade, ela perguntou, como está esse semestre da faculdade? Gostando das matérias? Então, assim, esse semestre da faculdade, para mim, está muito, assim, difícil, porque tem muita coisa para fazer, porque como a gente está tendo as matérias agora todas em EAD, por causa da quarentena, é uma coisa que eu super entendo, e que eu acho que a minha universidade fez, assim, de uma forma incrível, adaptou, assim, super rápido os planos de aula para o método EAD, então, a gente mesmo, assim, está aprendendo muito, está aprendendo bastante, os professores estão dando bastante suporte, mas eu acho que está muito difícil, porque eu não estou conseguindo me organizar tanto quanto eu gostaria, e a gente está tendo, assim, muitos, muitos trabalhos, além dos trabalhos, os professores mandam conteúdos extras para a gente ver, vídeo, texto para ler, sabe, então, às vezes eu não consigo dar conta, eu começo a surtar, entrar em parafuso, e, ah, é complicado. Eu estou gostando de praticamente todas as matérias desse semestre, né, eu estou tendo projeto gráfico, laboratório de artes gráficas, tipografia, e branding. A única matéria que eu não estou gostando é de branding, porque eu não estou aprendendo muita coisa, então, é uma matéria que ela é muito importante, só que a forma como ela está sendo ensinada, eu não estou gostando muito, não sei se é mais o professor, se é de forma geral a matéria, o estilo que está sendo agora, e a D que não está funcionando tanto, mas, assim, tirando isso, as outras matérias eu estou amando. E outra pergunta da Alice, eu não posso responder aqui. As próximas perguntas foram do meu amigo Diogo, arroba Jigsbug, ele perguntou, qual funko você ainda não tem que quer muito? Tem três funko que eu quero muito, muito, muito já há bastante tempo, o primeiro deles é o Newt Scamander, de Animais Fantásticos, eu quero aquele que está segurando a malinha, sabe, não o que está segurando o ovo, mas com a malinha assim do lado, eu quero muito aquele funko. O outro que eu quero bastante, assim, é o da Senhorita Peregrine, eu acho que é um funko muito bonitinho, e o último, assim, que eu acho que é o que eu mais quero de todos, é o da Cruella, do Disney, né, do 101 Dálmatas, eu acho o funko dela muito lindo. A outra pergunta do Diogo foi, qual desenho da sua infância você mais tem saudade? Essa é difícil, porque eu sou uma pessoa muito apegada a coisa de nostalgia, assim, de voltar, então, muitos desenhos até, eu estou revendo, alguns eu revi agora recentemente, como Sakura Cardcaptor, Digimon, sabe, então tem vários, assim, que eu sinto muita saudade, mas um que eu não revi ainda, que eu tenho muita saudade, é o Super Patos, eu acho normalmente só filme e tal, mas não os episódios que tinham, os episódios que passavam, eu achava os episódios incríveis, sabe, eles eram patos super heróis que jogavam o hockey, era muito louco o desenho. A outra pergunta do Diogo foi, qual seu personagem de Star Wars favorito, assim? Meu personagem favorito é a Princesa Leia, e eu fiquei muito, muito triste quando a atriz, a Carrie Fisher, faleceu, sabe, eu nem consegui assistir o último filme ainda, a sensação de Skywalker, porque eu não sei qual fim que eles vão dar para o personagem, sabe, e eu estou, assim, angustiado de pensar nisso, e eu acho ela maravilhosa, ela sempre vai ser minha favorita. E a última pergunta do Diogo, ainda dentro desse universo de Star Wars, foi se eu estou gostando de The Mandalorian, Mandalorian, O Mandaloriano, que é uma série spin-off de Star Wars, eu já assisti, são oito episódios, de trinta e poucos minutinhos, e a série é maravilhosa, ela parece um filme, gente, os efeitos especiais são maravilhosos, ela é escrita pelo John Favreau, eu não sei como pronuncia o nome dele, mas se escreve Favreau, ele é um retorista bem famoso, ele escreveu vários roteiros dos filmes da Marvel, filmes que eu gosto muito, assim, e eu acho que o roteiro dele nos episódios de The Mandalorian foram maravilhosos, assim, os personagens são muito bem desenvolvidos, assim, os atores estão muito bem, sabe, e você assistindo a série, parece que aquilo é real, sabe, e de tão bem feito que é, eu recomendo demais, e espero que a Disney Plus chegue logo no Brasil, porque eu estou muito ansioso para consumir os conteúdos deles. A próxima pergunta foi do Lujan, do Preconceito Literário, gente, se vocês ainda não seguem o Lujan, vou deixar o link do canal dele, ali em cima nos cards, para vocês irem lá seguir ele, o Lujan, ele é maravilhoso, o canal dele é incrível, os vídeos dele são incríveis, e o Instagram dele também é maravilhoso, eu sigo ele no Instagram já há algum tempo, ele faz posts maravilhosos, assim, bem preocupado com as pessoas, sabe, é, 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 sigam o Instagram dele, arroba Preconceito Literário, sigam o canal dele, vocês vão amar. E ele perguntou, Gina ou Hermione, salve apenas uma de Azkaban? Eu fiquei pensando, um tempo, sobre essa pergunta, e eu acredito que eu salvaria a Hermione, porque a Hermione tem um negócio da inteligência, e eu acho que ela me ajudaria, de alguma forma, a bolar um plano, para salvar a Gina depois, porque eu adoro a Gina também, principalmente nos livros, eu sei que nos filmes, ela não teve, assim, muito destaque, ela foi uma personagem, assim, meio chata, meio sensual, mas nos livros, ela é maravilhosa, e ela tem uma evolução incrível nele, sabe, a evolução das personagens femininas, de Harry Potter, inclusive, elas são maravilhosas, até, nos últimos livros, e a Gina, assim, é uma das melhores, uma das minhas favoritas, mas nesse caso, eu salvaria a Hermione. E o meu amigo Marcelo, Marcelo Gasparelli, ele perguntou, você tem parceria com editoras? Se sim, qual ou quais? Se não, quais gostaria de ter? Eu já tive parceria com editora, no passado, só que eu não gostei muito da experiência, e eu não gosto da forma como, as editoras trabalham com parceria, sabe, eu não gosto muito da forma como, existem as parcerias mesmo, os métodos de parceria de forma geral, não de nenhuma editora específica, mas eu não gosto muito, mas assim, se for pensar em títulos que eu gosto muito de editoras, as que eu mais gosto, assim, que seria muito legal trabalhar junto com eles, seria a Plataforma 21 e a Darkside Books. Eu acho que são, assim, as duas que tem os títulos que mais me interessam. Depois, a Mari, maravilhosa, do Admirável Leitor, ela perguntou, quais séries deveriam ser eternas, e jamais serem canceladas? É uma pergunta difícil, porque eu sou muito apegado à série, principalmente, eu gosto mais de ver série do que de filmes, porque a gente consegue ter um contato maior com os personagens, com a trama, né, então eu gosto de me aproximar mais daquilo, e eu não gosto de dar adeus, assim, aos personagens que estão muito tristes. Eu acho que uma das séries que deveriam ser eternas é Any With A Me, que foi cancelada, infelizmente, e One Day At Time, que é uma série de comédia que eu terminei de assistir, eu acho ela maravilhosa, é uma das melhores séries de comédia que eu já vi na vida, sobre uma família de imigrantes cubanos, que vão morar nos Estados Unidos, e é tudo muito legal, a forma como eles colocam a cultura deles lá dentro, a questão do choque cultural, e de como eles sofrem preconceito xenofóbico por serem cubanos, por serem imigrantes também, então a série é muito legal, muito divertida, ela mistura um pouquinho de drama também, mas principalmente a comédia, e é maravilhosa, eu não queria que ela acabasse nunca. Inclusive, essa foi uma série que a própria Mari me indicou. A próxima pergunta é da minha amiga Patrícia, Patrícia Lima, ela tem canal aqui no YouTube também, o canal dela inclusive chegou a 15 mil inscritos recentemente, então, Paty, parabéns, você merece, seu canal é incrível, e gente, vai lá seguir a Paty, se vocês não seguem aí no canal dela, pelo amor de Deus, vão lá se inscrever, conhecer os vídeos dela, que são incríveis. Ela perguntou, qual personagem que você mais se identificou em um livro? Eu me identifiquei muito com o Arthur de Inexplicável Melodia, já que algumas características deles são baseadas em mim, então não tinha como eu não me identificar. Esse livro é maravilhoso, o personagem é incrível, e foi assim uma identificação da primeira até a última página. A Giliandra, minha amiga maravilhosa, ela perguntou, livro físico ou digital? Depende. Assim, eu gosto muito de ter o livro físico, de ter edição, de poder sentir a edição, sabe, de ver a capa, de mirar o trabalho gráfico daquilo, mas eu acho muito mais prático ler no Kindle, é mais leve, mais tranquilo de ler, principalmente eu tendo problema de visão, eu tendo problema de ceratocore, então pra mim é bom ler no Kindle, porque eu posso ajustar a leitura pra ficar mais confortável pra mim, eu posso aumentar o espaçamento, a margem, posso aumentar o tamanho da letra, o tipo de fonte, alterar tudo isso, então se torna muito mais fácil a leitura pra mim. Então eu fico nesse meio termo, mas ainda acho que eu, assim, eu gosto muito de ter o livro físico, mas eu acho que eu ainda prefiro ler no Kindle. A outra pergunta da Gileandra, eu já respondi aqui, que melhor e pior adaptação literária que eu já vi, a outra pergunta dela foi, uma frase de um livro que você leva para a vida. É uma frase do Dumbledore, que ela fala que, a verdade é bela e terrível, e por isso deve ser tratada com extrema cautela. Eu amo essa frase, desde a primeira vez que eu ouvi o Dumbledore falar ela, e ela, assim, gravou na minha mente. E a última pergunta da Gileandra foi, qual livro nacional que você acha que todo mundo deveria ler? Eu escolhi Instituição para Jovens Prodígios, essa é uma saga de quatro livros, é uma saga nacional de fantasia, eu fiz um vídeo aqui falando sobre todos os quatro livros da série, vou deixar ali em cima nos cards. Se não couber, se já tiver vídeo de mais ali nos cards, eu vou deixar ali embaixo na descrição para vocês. Enfim, todos os links, todos os arrobas de todo mundo que perguntou, vai estar tudo ali embaixo na descrição, tá? Esse livro é maravilhoso, essa série é incrível, e todos os livros estão disponíveis no Kingdom Unlimited, então vale a pena muito, muito, muito ler. A escrita da L.L. Alves, da Luene, é maravilhosa, é perfeita, essa série é incrível. A próxima pergunta é da minha outra amiga Mari, a Mari Constâncio, ela perguntou, qual livro favorito da tua estante? Eu acredito que seja essa perfeição aqui em forma de livro, que é o Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Esse livro é assim, meu xodózinho, desde a primeira vez que eu li, e eu pretendo muito releer ele, é maravilhoso, eu acho que é um livro obrigatório para todo leitor. A próxima pergunta é da Sah H.S.M. Oliver, ela perguntou, qual foi o livro que te fez gostar de ler? A vida inteira eu respondi que era Harry Potter, mas depois pensando bem assim, eu lembro que quando eu era criança, lá na época do ensino fundamental, eu ia na biblioteca da escola, e tinham livros da série Vagalume, e dois assim, que eu amei muito ler, que eu fiquei assim, ansioso por ler mais livros, foram Um Leão em Família, do Luiz Puntel, e Zezinho, o Dono da Porquinha Preta, que eu não lembro o nome do autor agora, mas eu vou deixar aqui escrito na tela para vocês. Foram dois livros que eu achei maravilhosos, muito tocantes, com bastante aventura, são, sabe, super divertidos, também um pouquinho melancólicos, assim, então tem tudo que eu gostava de um livro desde criança. A próxima pergunta é da Rafaela, ela perguntou assim, como se livrar da ressaca literária que parece eterna? É um pouco difícil essa pergunta? É, porque cada pessoa acaba saindo da ressaca literária de uma forma diferente, tem gente que vai fazer outra coisa, que vai assistir uma série, que vai ver um filme, que vai desenhar, ouve música, só que para mim funciona normalmente, eu ler um livro assim, bem levinho e tal, ou, no caso, que me ajudou uma vez que eu estava com uma ressaca assim, muito grande, eu não estava conseguindo ler nada durante meses e meses, foi fazer a reeleitura de Harry Potter, eu reli a série completa, assim, e foi uma experiência maravilhosa relei Harry Potter, e com certeza, assim, me tirou da ressaca literária. As próximas perguntas são da Luene, a minha amiga L.L. Alves, inclusive, a escritora do livro Instituição para Jovens Prodígios, que eu mencionei aqui, e também o Inexplicável Melodia, que tem um personagem inspirado em mim, que eu também já comentei aqui com vocês. Ela perguntou, de todos os quadrinhos que você já leu, qual mais te surpreendeu? Os que mais me surpreenderam, assim, foram essa minissérie aqui, dos Ino Humanos, eu acho essa minissérie maravilhosa, e, assim, eu queria muito conhecer os Ino Humanos, desde que estavam para anunciar, o filme que ia ter deles e tudo mais, e eu comprei isso aqui no Mercado Livre, eu lembro que na época eu paguei bem caro, porque, assim, é uma raridade essa série, e eu fiquei muito surpreso, porque eu amei o quadrinho, e eu, assim, eu literalmente engoli essa história, que ela foi maravilhosa, inclusive, eu acho que eu vou até reler. A outra pergunta da Lu foi, tem algum filme que você tem vontade de rever, mas acha muito triste, e por isso está adiando ver? Tem, que é O Rei Leão, que é um dos filmes da minha infância, eu acho ele muito, muito triste, sei lá, dá um medinho, assim, de assistir, um pouco por não ser a mesma coisa, um pouco por causa da tristeza, porque eu não quero ficar triste vendo filme, mas eu amo esse filme, talvez eu veja o filme novo, né, o remake, esse filme live action, não tenho certeza, mas talvez eu assista. A terceira pergunta da Lu foi, qual a sua bebida preferida? Eu acho que a coisa que eu mais gosto de tomar é Nescau, eu gosto muito, muito mesmo, às vezes eu tomo Nescau de noite, às vezes tomo, sei lá, tipo, antes de dormir, ai, que vontade de tomar Nescau, vou lá tomar Nescau, tô com vontade de comer alguma coisa doce, tomo Nescau, sabe, tudo tomo Nescau, meu Deus. A outra pergunta dela foi, qual o seu cantinho preferido da leitura? Meu cantinho preferido é a minha cama, eu gosto da minha cama ali, com o criado mudo, a minha luminária, sabe, eu gosto de ficar ali no quietinho, com a minha coberta, com o travesseiro ali, eu acho que é o espaço, assim, onde eu fico muito concentrado, onde eu fico bem, e eu me sinto, sabe, aconchegado, assim, lendo ali. A outra pergunta dela foi, tá animado pra série do Percy Jackson? Muito, muito, inclusive, eu quero fazer projetos de releitura de Percy Jackson, eu anunciei isso lá no meu Instagram, pra releir Percy Jackson, quem sabe, mais perto do lançamento da série, né, de repente, quando for lançar a primeira temporada, ler o primeiro livro, enfim, e fazendo uma releitura por temporada, teve bastante gente que respondeu lá, já super topando essa releitura, então, provavelmente vai fazer projeto aqui no canal, em conjunto com o Instagram. E a última pergunta da Lu foi, tem vontade de ler mangá? Sim, por qual começaria? Eu já li alguns mangás, tem mangá de Naruto aqui e tal, e eu tenho os mangás também de Pokémon, que eu quero muito voltar a ler, eu tenho de Pokémon Black and White, e eu comecei a ler e parei, e eu também tenho aqui os mangás de Alice, inspirados no filme do Tim Burton, que eu preciso muito ler eles, e até hoje eu não li, são só dois mangás, sabe, eu preciso ler, socorro. Esse aqui é o de Pokémon, né, um deles, e esses dois aqui são os mangás de Alice, inspirados no filme do Tim Burton, são só dois volumes, meu Deus, gente, eu preciso ler, sério, alguém me incentiva a ler, por favor. As próximas perguntas foram da Paola Olsen, ela perguntou qual o meu lugar preferido de Floripa, pra quem não sabe, eu moro em Floripa, né, eu acho que o meu lugar preferido de Floripa, é o centro, eu gosto muito do centro, desde quando eu era criança, eu gostava de ir pro centro, gostava quando a minha mãe ia, tanto pra comprar coisa, comprar material escolar, ou passar no camelódromo, enfim, eu gostava muito do centro, sempre gostei, gosto da arquitetura que tem lá no centro também, acho muito bonito. A próxima pergunta dela foi se eu gosto de praia, e qual a minha preferida de Floripa? Assim, eu não gosto de praia pra ir à praia, sabe, no sentido de ir à praia, ficar no sol, se bronzeando e tal, mas eu gosto da praia como natureza, acho bonita, acho ótimo assim, pra sentar, relaxar, sabe, refletir, assim, já aconteceu de algumas vezes eu estar me sentindo meio triste, meio angustiado, eu ir lá pra praia sentar, ficar lá sentado, assim, algumas horas, e ficar olhando pro mar, e isso me revigorar, me fazer ficar bem, sabe, então eu gosto da praia assim, como natureza. E eu acho que a minha preferida aqui de Floripa, é uma que eu tenho uma recordação de infância muito forte, assim, que é a praia da Daniela, eu ia direto pra lá na minha infância, então eu acho que ela ficou assim, gravada na minha mente como a minha favorita. E a última pergunta da Paola foi, qual o melhor livro da vida? Já respondi aqui, né, que foi você no fim do caminho, o Alcides Neto 11, ele perguntou, qual a sua experiência com Harry Potter e Agatha Christie? Então, a minha experiência com Harry Potter, eu já respondi num vídeo aqui do canal, sendo a Kobe Cards ali em cima, eu vou deixar ali nos Cards, se não, eu deixo ali embaixo na descrição, o vídeo que eu falo literalmente a minha experiência com Harry Potter. E Agatha Christie, até hoje, eu só li um livro dela, que foi o Natal de Poirot, e eu não gostei muito, não pela história, nem nada, mas foi porque logo no começo do livro, quando eu tava mais ou menos nos 30, 40% do livro, eu já descobri quem era o assassino. Então, assim, eu fiquei meio, mas eu tenho esse outro livro dela aqui, que é Morte no Nilo, que eu ganhei de uma amiga minha, e eu não li ele até hoje. Não sei se o Alcides já leu esse, ou se ele me recomenda algum, se alguém quiser me recomendar algum livro da Agatha Christie, que acha que eu vou gostar, deixa ali nos comentários. E a penúltima pergunta é da Tati Durans, a Tati Durans, ela é escritora e booktuber, eu acredito que não vai caber mais nada ali nos Cards, se não couber, eu vou deixar o link do canal dela ali embaixo, pra vocês se inscreverem, pra vocês conhecerem. A Tati, ela escreve e lê muito sobre fantasia, sabe, que é o meu gênero favorito, eu amo os livros dela, inclusive tem um vídeo aqui no canal, um pouquinho antigo, do livro As Faces da Luz, que é o primeiro livro da trilogia Arcantates, que é uma trilogia dela, que eu acho maravilhosa, que inclusive eu preciso continuar lendo, porque eu ainda não terminei. Vou deixar o link do primeiro vídeo, do primeiro livro, ali embaixo, foi um livro que eu amei, assim, eu achei maravilhoso, é um livro com muita, muita fantasia, muita aventura, com plots e subplots, assim, com vários plot twists também, é muito, muito bom, a Tati escreve muito bem. E a pergunta dela foi, o que mais te incomoda em um livro? Eu acho que o que mais me incomoda em um livro, é quando tem muita repetição de algum termo, sabe, alguma coisa que um personagem fala, alguma coisa que um próprio autor descreve, sempre assim, mesma palavra, sabe, mesma expressão, eu acho que isso me incomoda muito. E a última pergunta, que é da Larissa Cabral Leone, ela perguntou, você faz resumos dos livros que lê? Se não, como se lembra da história de todos? Então, Larissa, eu realmente não faço resumo, é uma coisa que eu deveria fazer, inclusive, eu acho que eu vou começar a fazer isso no Scooby, de repente, fazer uma mini resenha por lá, resumindo a história, o que eu achei, eu acho que é uma boa, porque eu acabo esquecendo de muitos livros que eu li, porque nem todos eu resenho aqui no canal, nem todos dá pra resenhar, né, mas tem, assim, acontece muito de ter uma série que eu preciso continuar lendo, só que eu não lembro do livro que eu já li da série, ou dos livros que eu já li da série, às vezes eu fico com preguiça de reler tudo, sabe, porque eu sempre fico pensando que o tempo que eu tô gastando relendo, e eu poderia estar lendo um livro novo, exceto Harry Potter, porque Harry Potter, sim, vocês sempre podem reler, porque Harry Potter é sempre maravilhoso. Mas fica aí uma dica, porque a minha memória não anda lá tão boa, né, quase 28 anos na cara, então a gente tá ficando meio velho. Pessoal, muito, muito obrigado a todo mundo que perguntou, eu fiquei muito feliz e impressionado com a quantidade de perguntas, eu consegui responder todas as perguntas que fizeram, algumas foram repetidas, então, eu juntei ali, avisei pra vocês, né, que a pergunta tava sendo repetida, e se vocês quiserem participar dos próximos, né, quem não participou, não esquece de me seguir lá no Instagram e no meu Twitter, eu sempre tô conversando com vocês por lá, eu sempre tô postando coisas por lá, eu tô bem ativo no Instagram, postando umas fotos, assim, bem legais, postando resenhas de livros lá também, que às vezes não dá pra postar aqui, mas eu posto em fotos, então, não esqueçam de me seguir. E aquele recadinho que eu passei lá no começo pra vocês, não esqueçam, se vocês forem comprar alguma coisa na Amazon, comprem utilizando o meu link que tá ali embaixo, vou ganhar uma comissão, e isso vai me ajudar muito. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, e a gente se vê na próxima. Tchau! Tchau! Tchau!